Tudo com surpresa, a gravidez em si já foi uma surpresa, não foi uma gravidez planejada, aconteceu, muito bem-vinda. A gestação eu tive algumas complicações, descolamento de placenta e tal, fiz cinco ultração, nenhuma delas acusou nada. Foi um choque, quando ele nasceu foi uma surpresa muito grande. E aí ele ficou na UTI por cinco dias, como ele nasceu prematuro, e aí depois saiu da UTI, a gente encarou de frente e nunca desistiu. Aí foi outro choque, porque nós fomos assistir uma partida e eu já fiquei assustada em ver os outros, e de repente ele começou a participar. Só foram, na realidade, ele tinha sete anos. Aí eu comecei, eu conheci dois integrantes da equipe, aí comecei a levar ele para vir ali, para conhecer, para olhar eles, mas não para, tipo assim, no começo, para ele vir ali, para conhecer. Aí um tempo, aí sobrou uma cadeirinha, né, uma cadeira, que era de um atleta pequena, tal, que sobrou. Aí começaram a colocar ele, ele começou a dar gosto por isso, né. E as primeiras vezes, assim, o primeiro tombo, jamais eu esqueceu, eu quis correr lá no meio para socorrer ele. Mas também ele foi se superando, porque a cada apresentação ele mostrava o talento que ele tinha. E aí começou, né, aí chegava, era treino de segunda, quarta e sexta, e aí começou, eu chegava do serviço em casa, próximo das sete horas, e o treino deles começava às sete aqui, né. Então ele já estava pronto, me esperando no sofá, e não dava nem tempo de jantar ou comer alguma coisa, isso era, todo santo dia tinha que pegar o cara e trazer ali. Bom, antes do esporte era uma vida bem limitada, sabe, porque antes do time eu não tinha tanta dependência, eu tinha muita dependência, não tinha essa independência que eu tenho hoje. Então eu tinha uma visão de mundo muito limitada, que eu não conseguia fazer as coisas, que eu não poderia, e que eu sempre precisava da ajuda de alguém, por exemplo. Então eu era muito dependente de pai, de mãe, ou de alguém estar junto. E aí quando minha família, meu pai descobriu o basquete através do conhecido dele, minha mãe e meu pai sempre me apoiaram a vir, então quando o basquete surgiu na minha vida, ele mudou a minha vida. Eu estou no comando da equipe há dois anos, eu conheci o Henrique no começo do ano passado, em março, assim que eu assumi. E a respeito da convocação para o Henrique para a seleção brasileira, eu acho que todo atleta que quer almejar é representar seu país, e está representando a sua cidade. Então ele está saindo de uma cidadezinha do interior, de Santa Catarina, para representar o nosso país. Foram muitas e muitas dificuldades lá para trás, tanto financeiras como coisas. Graças a Deus, meu pai sempre me ajudou, mas que Deus eu tenha lá em cima, né? A mãe e meu irmão sempre me deram apoio para isso, né? Para mim hoje é um orgulho ver ele assim como ele agora na seleção, que outras crianças que nascem ou com deficiência, pessoas com deficiência, possam se inspirar nele. Não desistir, porque ele também, ele teve vários momentos que ele poderia ter desistido, né? Ele fez três cirurgias, teve paradas na vida dele, que ficou três meses ali sem fazer nada e tal. Então assim, é uma sensação maravilhosa, é um sonho realizado. E eu imagino que agora ele chegou no auge que ele queria, né? E só tem frutos bons a colher. O primeiro campeonato foi ano passado, ele foi jogar no campeonato sub-23 no Rio de Janeiro, com a equipe Cascavel. Então ele foi e aí no final lá eu estava assistindo o último jogo, que ele não jogou, que não ficaram no primeiro, mas no final depois foi feita a convocação da seleção. Estava assistindo, né? Aí quando chamou o nome dele, foi alegria total, né? Então não tem nem palavras o que dizer, né? Aí esse ano ele foi de novo, mas foi jogar sub-23 com a equipe Andef do Rio de Janeiro, né? Como ele se destacou bem lá, ele foi convidado por essa equipe para participar com a equipe principal no campeonato da primeira divisão, o Campeonato Brasileiro em São Paulo. Aí ele foi para lá e aí ele foi escolhido como atleta revelação do campeonato da primeira divisão desse ano da CBBC, né? Olha, sonhando alto, se a gente pudesse, eu gostaria de me manter na seleção, né? Se eu conseguir me manter no nível, continuar sendo convocado, já vai ser uma honra. E aí quem sabe estar continuando jogando os campeonatos de elite aqui no Brasil e um dia sonhar com a Europa, sonhar com uma oportunidade fora do país, né? Se eu pudesse dizer uma coisa seria, antes de desistir, você tem que desistir de desistir. Porque se eu não tivesse tido coragem, se eu tivesse desistido quando algum empecilho acontecesse na minha vida, hoje eu não estaria onde eu estou, né? Então acho que essa determinação é importante para todo mundo em qualquer parte da sua vida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.